Olá pessoal, tudo bom com vocês? Faz tempo que eu não apareço nesse canal aqui pra fazer resenha de livros, porque eu sou o que? Uma desastrada. Vou deixar focar na minha cara aqui. E também porque eu não tô... Fala a verdade, faz tempo que eu não tava lendo muito livro e eu tô tentando voltar a ler muito livro. Porque eu peguei num ciclo de ler livro só pesado e aí acabou que ficou maçante pra mim e o meu, sei lá, meu corpo foi rejeitando a leitura. Toda vez que eu pensava que eu tinha que ler, eu falava, não, não leia, não leia. E eu não lia. Entrei tipo numa... Não sei, não sei se existe uma palavra para isso, mas eu não estava lendo mesmo. Me desculpa essa cara sem maquiagem, sem nada. Eu só passei uma máscara nos cílios pra ficar tudo bem. Enfim, aí eu decidi pegar um livro tiquilite, fácil, pra tentar me animar novamente pra mim voltar a ler. E aí eu acabei pegando o da Sophie Kinsella, que é o Minha Vida Não Tão Perfeita. Esse livro já tem no Brasil, já faz tempinho. Eu acho que lançou esse ano em janeiro, mas eu não tinha lido ainda e aí eu resolvi ler. E de qualquer jeito, eu gostei e eu resolvi fazer uma resenha pra vocês. Tem mil resenhas aí no Toby, mas eu tinha que deixar minha resenha aqui no canal. Eu li ele no Kindle, porque como vocês sabem, eu tô morando na Inglaterra, então não trouxe os meus livros que eu tinha no Brasil, porque não vou ficar trazendo livro. E eu tô lendo alguns livros em inglês, mas eu resolvi pegar esse pra ler em português, porque às vezes também, como o inglês não é a minha primeira língua, eu demoro mais tempo pra ler o livro e eu acabo me sabotando algumas vezes lendo o livro em inglês. Então esse aqui é o meu Kindle, mas essa é a capa de família. Como acho que todo mundo sabe, Sophie Kinsella sempre pega alguma coisa no livro, que é uma coisa que a gente... não é tipo algo extraordinário. Ela pega coisas que acontecem no dia a dia das pessoas e transforma isso no livro. Normalmente as histórias dela se passam em Londres, que é onde eu moro, então esse em especial se passa no West London, que é a parte que eu morava quando eu era o pai. Então assim, ela fala do bairro que eu sempre ia, entendeu? A personagem principal, o nome dela é Catherine, mas as pessoas chamam ela de Cat. E ela é uma garota que se mudou para Londres, ela era do interior da Inglaterra, porque era o maior sonho dela morar na cidade grande. Me identifico. Ela trabalha numa agência de publicidade e propaganda, marketing, na área de pesquisas. É o primeiro emprego remunerado dela. E ela vive na risca. Isso é bom, porque, tipo assim, essa parte é muito boa, ela até colocada na história, porque a gente sempre, quando a gente se muda para um lugar novo e a gente está construindo uma vida, a gente vive na risca, né? Tipo assim, a gente tem o dinheiro, esse dinheiro está contado para cada coisa. Se você contasse alguma coisa, a gente se fode. Mas é bem engraçado que é, tipo assim, ela não gasta, não vai para nenhum lugar, porque o dinheiro é contadinho para ela sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, esse livro conta um pouco da parte que é o que a gente vive hoje, da parte dela, ela monta uma vida perfeita no Instagram, no Instagram, que não existe. Tipo assim, todo mundo achava que ela estava tendo uma vida perfeita em Londres, mas, na verdade, não estava nada de perfeita. Tipo, ela estava, não gastava, não saia para fora, então ela ia nos lugares, ela tinha a foto de fora, e as pessoas pensavam para as pessoas pensarem que ela tinha jantado naquele restaurante legal, naquele café legal. Então, assim, ela montou uma vida que não era dela, na internet, para as pessoas pensarem que ela estava bem. Ela também fala bem da rotina, tipo, de Londres, da correria dos horários de pico para ir trabalhar aqui, tipo assim, sobreviva. As pessoas vão te jogando dentro do metrô, assim, não sei como cabe tanta gente dentro do metrô. Quando eu saio para trabalhar e eu vejo aquele monte de gente esperando o metrô chegar para ficar empurrando, eu fico lá atrás. Eu já vou indo mais cedo para mim ter tempo de não precisar pegar o primeiro metrô que aparecer, para eu poder pegar um menos cheio, porque é horrível, gente. Assim, acho que São Paulo deve ser assim também, porque eu nunca morei em São Paulo, mas deve ser a mesma coisa que aqui, cidade grande. O legal da história é que, assim, tem um romance na história, mas o livro não é sobre o romance. O livro é sobre ela descobrindo que a vida não é aquilo que ela espera que a vida seja. E o mais legal é que ela descobre isso não com um homem quanto a pessoa, ela descobre isso com uma mulher, que é... Nossa senhora, uma mulher. Falei muito carioca agora. Com uma mulher que é a chefe dela, que, tipo, ela acabou odiando essa chefe dela porque ela não era tudo aquilo que ela imaginava, e a chefe dela sempre foi inspiração para ela na parte de marketing. Então, ela acaba descobrindo isso pela experiência da chefe dela. E eu acho muito legal, porque ela aprende sobre a vida com outra mulher. E o livro não é sobre romance. Tem romance, né? Aqueles romances em clichê, mas não é sobre isso. É mais sobre a gente pensar sobre o que a gente está expondo na internet, se isso faz bem para a gente, porque, às vezes, as pessoas vivem naquele negócio. Insistir na mentira até que ela viga em verdade. Mas isso não é verdade, não. Porque, às vezes, você insiste na mentira, a mentira viga uma verdade na sua cabeça, mas isso não torna ela uma realidade. Entende? Eu gostei muito do livro por causa disso, por causa da situação dela mudar de integridade para a cidade grande, eu me identifiquei bastante. O livro não ser só sobre um romance. mostrar um pouquinho da realidade do pai dela quando ela se mudou para a cidade grande, aquele síndrome do Ninho vazio, porque ela é a filha única. Então, eu acho bem legal vocês lerem sobre. O final é um pouquinho clichê? Sim, né? Tique-lite, né, gente? O final sempre é clichê. Mas é muito engraçado. O livro tem horas que viga um pouquinho massivo no meio, em situação dela com a chefe dela. Mas, assim, é coisa que passa rápido, então volta para o meu irmão rapidinho. Eu espero que vocês leiam esse livro, porque é muito engraçado. Eu adoro todos os livros da Sofia Tincela. Eu não resenhei muitos aqui, mas eu adoro os livros dela. E eu vou tentar resenhar mais. Eu comprei mais um para ler em inglês, e eu vou tentar resenhar ele aqui, porque eu acho que ele também já está no Brasil, mas é recente no Brasil. Então, eu vou resenhar ele. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você já quer ler esse livro. E é isso. Beijos e até a próxima. Bye!